A gente tá aqui no momento do... Olha a água do mural! Que susto! Olha aí o biscoito Multishow! Olha! Pode deixar a água vazar, paixão. Eu gosto de manter essa coisa do clima do trem, os ambulantes... Eu amo! Ó, aqui pra você, tá bom? Pode beber, né? De bica não. Você é fechada mesmo? Tá achando que é de macumba, né? Não. Olha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. A coisa da gagueira, ela te atrasa pra fazer a fofoca? Às vezes tu vai começar a fofoca de alguém, um casal, por exemplo. Ela tá, 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 tá. Quando você acaba, ela já até voltou com o homem, tu não conseguiu terminar? Só... Só que às vezes... Ai, eu senti vontade de lamber teu dente. Não, ele às vezes atrapalha mesmo. Só que às vezes eu fico com o... E aí? E aí? É um tal de... E aí? Que o casal vai e volta. É Brumar. Vai e volta, vai e volta. E eu tô ainda no... E aí? Entendi. É. Mas tem situações que a semana eu falo como se fosse... William Bonner, porque o gago tem isso. Entendeu? Às vezes ele... Ele é um carro velho, mas tem dias que eu acordo uma Ferrari. Hoje tu acordou meio carro velho, que já empacou três vezes aqui, né? Calma que... Que vai esquentar. Daqui a pouco eu vou lamber esse tupete e vai ficar tudo bem. Olha aqui. Se eu te falar, fama não traz felicidade. Mas ela deixa sempre alguém na tua cama nu que te traz essa felicidade? Muitos. Muitos? Olha que prostitutinha. Sou a vagabundinha da Barra da Tijuca. Eu quero visitar essa cama que eu tô doido, cara. Então, olha. Não, é o seguinte. Claro que é assim, mas a fama com um bom carro e... Olha o acervo. É que ele é muito acertado. Um cachezinho. Ah, tu dá cachepo? Entendi, entendi. Deixa eu te falar uma fofoca aqui que eu quero que tu me fale. Tem alguma amiga tua que usa tanto pó na cara que chega a chamar a atenção dos traficantes? Fala nome, fala nome. É quem é a fofoca? Ah, porra, vamos botar na roda. Ah, eu não posso. A gente põe tanta coisa na roda porque eu não vou botar o nome dos outros. Entendeu? Eu não coloco nada na roda. Ah, não. Eu não coloco não, querida. Porra, até eu de vez em quando coloco porque tu não pode colocar. A pior coisa pra pobre é estar no ônibus escutando a conversa dos outros, ter que descer e não conseguir escutar o final. É. É... Não, eu tenho... Não dá confiança pros pobres, não. Não, eu tenho... Lá em casa tem a Tereza que trabalha assim comigo há 20 anos. Aí, às vezes, ela chega, entendeu, atrasada. Aí eu falo, Tereza, o que é que houve? Olha lá. Gago, vinha um casal numa briga assim, só se falando, falando, eu não desci porque eu queria ver aonde e acabou. Eu falei, Tereza. Então, eles amam isso. Eles passam da estação, eles chegam atrasados no trabalho, mas não perde a fofoca. Perde o emprego, mas não perde a fofoca. Porque se for a minha, vai perder a porra do emprego. Ah, a fofoteira é uma porra. Mentira. Não, perde... Ai, me dá vontade de chupar a língua dele já, cara. Charlie tem jogo. Qual jogo? Tem jogo, sim. É o Fesca Pesca. Começa a virar, a chuva já vai desabar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Pesca essa roupa desse varal antes que ela venha molhar. Ok, obrigado. Esse jogo é aquele jogo que aqueles pessoal que vai fazer fofoca, vai tomar conta da vida dos outros e esquece a roupa esturricando no sol. Explica pra nós, por favor, Charlie, como é que funciona. Então, tem um varal, sapecado de roupa. Os jogadores têm que retirar o maior número de roupas possíveis dentro do tempo, tá? Porém, tem um detalhe, não podem usar a mão. Vão usar a vara. David, tem habilidade com a vara? Tenho. Então pega, por favor, a tua, tá? Ah, é com a vara? É, segura aqui que a gente vai escolher. Vem pra cá que vou escolher alguém da plateia pra poder fazer parte contigo. Esse aqui, ó, de verde. Oi, 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 Jafinho. Tá segurando a mulher pegado com ela. Vem, Luciano Huck. Menino, olha... Escolha aí, faz favor. Eu nem escolhi, já escolheram ele. Já escolheram, já escolheram. Olha... Aqui a coisa funciona rápido. Deixa eu só falar com ele rapidinho, David. Tira só o pau da tua cara. Eu seguro. Tira o pau da cara. Ih, tá segurando com as duas mãos. Bom, né? Ih, que peitinho gostoso. Qual teu nome? Eduardo. Eduardo. Eduardo? É, tu vem de onde, Eduardo? Paciência. Vem de paciência? Caravana de paciência. Caravana de paciência. Alô, paciência! Pra que o orgulho pra vir de paciência? O David não pode dar confiança que os pobres montam. Vamos lá, então, se posiciona, por favor. Vocês têm um tempo. Quem pegar mais roupa no varal... Ganha. ... o jogo. Daí, vai. Valendo! Foi, foi! Vai! Vai, pega aí. Vai, botar no cesto. Vai. Pega, David. Vai, David. Vai no cesto, no cesto. Vai, vai no cesto, no cesto. Pega, pega, David. Isso, vai. Vai pegando cueca, né, vagabunda. Vai, vai. Pega o derrubo. Vai, David. Vai, David. Tá acabando. Vamos embora. Tá começando. Vai, David. Vai, David. Acabou. 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 Calma aí, vamos contar. Essa não valeu. Tinha acabado. Como não valeu? Uma, duas, três. Quatro, três. Duas. Toma paciência. Toma paciência. Tchau. Vai com Deus. Ele entrou, ele não sabia muito pra onde ir. Depois ele achou que ia ganhar com uma cara de nada, com óculos. Ah, tá porra. Olha aqui, o teu brinde é só entregar, tá bom? Ah, é o brinde? É o brinde pra você pregar as tuas roupas lá na tua casa, as tuas cuecas, a cueca dos teus homens.